Fala meus amigos aventureiros, tudo bom com vocês? Luiz Schmitz na área aqui mais uma vez Estamos aqui na lagoa hoje Brincando com o nosso caiaque aqui A turma veio do Rio Grande do Sul Aqui pra Iguaba Grande Viu só? Nossos videozinhos fomentando Iguaba Grande Deu vontade neles e vieram Olha ali, olha a turma Vai, pera aí, calma aí, vamos empurrar Vamos empurrar Vai lá, o Cauã vai remar Olha essa trupe Olha essa trupe Olha, olha essa trupe Vai embora, vai lá, vai calma Agora vai Agora vai Olha essa trupe, gente Olha aí que maravilha De noite, brincando na lagoa A água tá uma maravilha E essa turma se divertindo E o Cauã ali, ó, já tá craque no remo, gente Olha lá Se tombar, nós vamos dar uma risada Vai todo mundo pra dentro da água, hein Volta, Cauã Vem, vem Ô, Cauã, faz a volta Olha lá, aí vai E se vai Tchau, Nelly Já era, ó Já era Esse aqui é meu sogro Vem aí Mais uma vez Iguaba Grande Deixa aí, deixa aí Minha sogra tá lá Deixa aí, deixa aí Olha lá Olha lá Eeey Mais aqui, ó Cuidado com o Cauã É, vamos falar com o Cauã pra derrubar ela Vamos falar com o Cauã Olha que viagem Olha só Cambada de louco Tudo louco Tudo louco Os gaúchos, tudo louco Vem aqui pra região dos lagos pra fazer fiasco, ó Quer ver, ó Vamos mandar eles gritar e vou gritar Vai, um, dois, três, todo mundo Uhul Vai Uhul Vai, Ana, vai, Ana Uhul Top demais, gente Top demais E aí, o Cauã tá craque, hein, Cauã Parabéns, filhão Já tá craque aí no remo Ó, nós já fomos lá na lagoa Testei uma âncora nova Que eu fiz Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu tenho uma âncora que eu fiz aqui Peguei o ferro de solda Soldamos Olha aqui, ó Aqui, ó É o que fiz É o que fiz Aqui, ó Soltei aqui Já testei lá Funcionou direitinho Pegamos dois peixinhos hoje Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui dentro do peixinho Um carapicuzinho E eu acho que é uma cocorocazinha Cocoroca legalzinha até Um palmo, hein Aí, ó Muito bom E Noite maravilhosa Noite maravilhinha aqui em Guava Grande Pessoal caminhando A chuva deu uma trégua E nós estamos nos divertindo Olha ali, ó E aí, Tita Minha sogra Diz aqui Vem cá, vem cá Vem cá O que que tu vai fazer? Meu Deus do céu Olha Diz aí Qual é a sua experiência aqui na lagoa de Guava Grande? Ah, é uma delícia Amo demais Muito bom, né? Parece uma criança Parece uma criança E aí, Aninha? Diz aí pra nós Nossa senhora Nossa Muito bom, muito top Olha lá O Cauã se vai Olha lá O Cauã já está A todo vapor Brincando no caiaque E aí você vai Tá, tá remando legal Não, tá? Cuidando bem embaixo Tá, tá dominando legal ali, ó Olha lá Ele brinca lá E aí, só ele no caiaque Fica levinho O caiaque vai, que vai Rema bastante Olha lá, Ana, olha lá Tia Ana Aqui é o tio Braga Esse aqui, ó É o Arturo Ei, Arturo Fala, Arturo Dá um tchau aí pra galera aí Dá um oi Tá com sono? Tá com soninho Tá com soninho Né, Braga? Aham Braguinha, manda um alô ali pros gaúchos lá E aí, gaúchada? Vai ter Grêmio quando? Hã? Vai ter Grêmio quando? Vim do Grêmio amanhã às quatro Se alguém tiver alguma TV aí Que passe o jogo do Grêmio aí Ele tá precisando Lá não passa o jogo do Grêmio Não temos TV com a Grêmio Mas tranquilo Futebol a gente vai dar um jeito Agora aqui na praia é a diversão É isso que importa Olha lá Vou falar pra eles subirem Eles vão tombar o caiaque Eu não consegui tombar esse caiaque ainda Ele é muito bom Você tenta subir nele Ele vira um pouquinho Mas ele consegue subir Ele não é aqueles caiaques Que apoia ele Tomba muito fácil Nem um pouco fácil na verdade Ele é bem difícil de tombar Então É... Vou falar pra eles subirem aqui Ó o Miguel Ó o Miguel Pulou Vai Tita Sobe no caiaque aí Tita Sobe Vai Sobe 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 Pode subir Pode subir Vai Vai Ana Vai Ana Sobe Vai Ana No meio No meio Isso Vai Vai Vamos ver se ela não sabe subir Ela vai virar o caiaque Olha Ela fez certo Mas olha só Ela fez errado na verdade E o caiaque não virou Tu viu só Como é a estabilidade desse caiaque O certo é segurar no outro lado Você subir De fato ela botou a bunda ali primeiro Mas é isso aí Vai lá Vai remando agora E aí Ana Dá uma remada aí Pra gente ver como é Agora uma remada de verdade Representa os gaúchos aí Vai Olha lá Ah gente É demais brincar aqui nessa lagoa E não tem horário Não tem tempo ruim Tem umas pedrinhas aqui no fundo Mas tá bem de boa Aqui nesse lado Que nós estamos aqui Olha Perto do Paranhos Oi Oi Fala aí Fala comigo Ó agora Cadê a tarrafa que eu te falei A gente ia pegar o A janta cara Te falei pra trazer a tarrafa Os peixes pulando Fala aqui pessoal Tu viu os peixes Fala pro pessoal Que vem pra Iguaba aí Você viu os peixes pulando Na tua frente Com certeza Acho que foi o iotão Assim Umas tainha É E quase Ó Eu vou te dizer Se a gente tivesse um pouquinho mais rápido A tainha tinha pulado dentro do barco Dentro do Dentro do caiaque Nós fomos lá no fundo Lá brincar um pouquinho E Tava bom Tá bom demais Tem umas ondinhas assim Muito pouco Nessa lagoa De vez em quando Ela fica bem mais calma Que isso né Fica uma piscininha A Ana Ó A Ana sim Ó Lá vem a Ana Vem a Ana Pra foto Vai Vai Pra foto Levanta o remo aí Pra foto Levanta o remo assim Pra foto Ó Aí Aninha na foto Show de bola Show de bola Show demais Essa é a intenção Galera A intenção É proporcionar Ó Meus familiares Meus amigos Todos que Vem pra Iguaba Grande Querem conhecer Mostrar como é a realidade As pessoas vêm pra cá Se divertem Iguaba Grande É bom demais Nós tivemos um período Muito grande de chuvas Que de fato Não gosto de falar de fato Mas Encheu muitas partes Aqui de Iguaba Outras partes Resolveu A obra que a cultura fez Esperamos que não venha Mais tanta chuva Pra gente poder brincar Mais aí na lagoa Na região dos lagos Então com certeza Virão Vídeos legais Da região Do gente brincando aqui E você que for vir Pra Iguaba Grande Já fica aí o recado Olha Hoje Parece que hoje Amanhã No caso domingo Sábado Sábado de noite Domingo Segunda e terça O tempo vai melhorar Aí parece que Quarta, quinta E sexta-feira que vem Vai dar uma chuva Mas não sei até quando Então já se preparem Amanhã é o dia E Também No carnaval A gente não tem Assim uma previsão certa Tá dando chuva E a semana inteira Tomara que melhore o tempo Pra que a gente possa Ir pra praia Se divertir A galera que vem pra cá Os mineiros Paulista E Quem é que tem que pegar Agora Renata Tem que pegar quem A filha dele Que está trabalhando Sabe que é a aventureira Renata Que é a mãe Do Miguel E do Cauã Top demais Olha lá E vão se divertir Vão brincar muito Ainda hoje E olha O finalzinho de tarde Hoje não teve Porra do sol Mas tá lindo demais Aqui o finalzinho de tarde Foi o tempo Que a gente conseguiu Vim na praia Pra poder brincar E poder se divertir Na verdade A gente até veio De manhã De manhã Nós brincamos também Das nove Ali mais ou menos Até Umas dez e meia Onze horas Estava legal também Um ventinho Assim Não tava Aquele mormação Que a gente gosta Não tava Aquele calor Mas tava bom Deu pra brincar um pouco E também Turista E Guava Grande Sabe como é que é Não tem tempo ruim Pode tá chovendo Que entra na água Não tem frio Tem que aproveitar Não vai perder a chance Então fica a dica aí Se você é aventureiro Se você é viajante Vem pra Guava Grande Vem pra brincar Não tem tempo ruim Pode vir pra Lagoa Lagoa fica com uma Vinha quentinha Top Bom demais gente Bom demais Quem é que tá chegando Aqui não tem frio não Né Luiz Aqui não tem frio não Não A minha água É bem quentinha Quantos graus faz No inverno lá no sul Lá Ai já pegamos Cinco graus Cinco Quatro Quatro graus Isso em Porto Alegre É em Porto Alegre E no interior No interior É menos né Menos Nós chegamos a pegar Em gramado lá Menos um Menos Pegamos neve O Miguel tem Tem vídeo aí Do Miguel segurando neve Na mão Top demais Ali ó Se joga na lagoa Minha sogra Minha tia Os meninos Não tem tempo ruim galera Bom Agora eu quero dar um recadinho Pra você que tá vindo Aqui pra Guava Grande Ou quer vir pra cá Eu vi que nos últimos vídeos Colocaram bastante Comentários solicitando Casas pra alugar E tem aqui o grupo de Guava O pessoal quer alugar a casa Pra carnaval e tal Então se você é de Guava Grande E tem uma casa pra alugar Fala comigo Fala comigo Me chama aí Que eu mostro a sua casa Faço isso aí pra você De coração Então pode falar comigo aí Ou bota nos comentários aí Do vídeo aí Que você tem uma casa pra alugar Dá uma olhadinha nos últimos vídeos Que as pessoas colocaram Procurando casa pra alugar Daí coloca o bairro Região aqui Da onde que você é Realmente meu tempo também Não é dos melhores Não tenho tanto tempo assim Mas a gente pode marcar Eu dou um endereço Eu passo na frente Tomo a filmada Passo o telefone aqui E mostro no canal aqui Justamente pra ajudar A galera de Guava Então estamos juntos Tá bom moradores? Meus amigos Se inscreve no canal Deixa aquele like Não se esquece Ajuda o amigo aqui Eu ajudo todo mundo Ajudo vocês E vamos fomentar aí A nossa cidadezinha maravilhosa Que é bom demais, né? Isso aqui é um paraíso E nós não podemos Deixar de compartilhar Com quem vem pra cá Sejam muito bem-vindos a todos Esse dia eu tava na praia aqui Depois do meio-dia Começou a chegar A mim Paulista Só de conversar Só de estar aqui junto Aqui já deu pra perceber Quem era Que tava na praia, né? Só pelo sotaque Então sejam muito bem-vindos Venham pra cá sim Vem se divertir Iguava Grande Realmente é muito legal É muito bom É um lugar que Nossa, é demais, gente Só quem mora aqui Só quem vem pra cá Sabe o quanto Iguava Grande aqui É legal Certo? Então fica meu abraço Meu beijo aí Esse foi o videozinho Rápido de hoje Mostrando a região Mostrando Como é que tá o clima aqui E a galera se divertindo Tá bom? Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau